Após ter desfalcado o Corinthians no último empate, o goleiro Cássio já se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, mas nem ele tem presença certa no próximo jogo, sábado, contra o Oeste. Tite observa o treino, anota na prancheta e observa um pouco mais. Essa intensidade é exatamente o que ele espera ver. Eu tenho que escolher 11, mas não abro mão de eles fazerem treinamentos com a maior qualidade possível. Pode ficar bicudo, mas vai treinar, porque nós vamos precisar no jogo. E aí vai se escalar ali dentro. Mas nada disso, é claro, responde a pergunta. Quem vai entrar em campo na noite de sábado contra o Oeste na Arena Corinthians? Vão descansar alguns atletas? Ou Tite vai dar ritmo para o time que na quarta que vem pega o Santa Fé da Colômbia pela Libertadores? André que marcou o primeiro gol dele com a camisa 9 do Corinthians. Será que ele prefere jogar sábado pelo Paulista ou quarta pela Libertadores? Não pode ser os dois não. Tem que ser só um. Está me sacando de um jogo? Não tem como escolher, não. Essa sequência de jogos alternados entre Paulistão e Libertadores coloca um dilema diante dos jogadores e principalmente do técnico Tite. Como encontrar um equilíbrio entre condição física e ritmo de jogo em trozamento do time? Afinal de contas, treino é treino e todo mundo sabe o resto, né? A atmosfera do jogo é diferente, tem o nervosismo, tem a torcida. Então acho que é só jogando para você pegar esse tal time do jogo ali que a gente fala. Tentativo de pé direito! Tentativo de pé direito! Gol!